Viva a maturidade, salve a maturidade Conhecemos na melhor idade, a real felicidade E atenção agora, eu quero ouvir aquele viva, aquela mão bem feliz Sabe pra quem? Pra mim, pro Tony Matias Porque esse ano eu tô entrando pra melhor idade Vou completar 60 anos E é um orgulho estar na maturidade Eu sempre acreditei, eu sempre respeitei Sempre valorizei as pessoas da melhor idade Quando eu tinha, sabe quantos? Uns 25, 23 anos O Dorico, com a terceira idade, ele era assim, ó Entre na página do Tony Matias e coloque lá Tony Matias, baile da Nissei Baile da Nissei, lá na minha página, no Facebook Pra vocês verem o tamanho que era esse piá aqui, ó E o que que eu falei naquela época, lá nos anos 90? Parece uma mentira que foi tão rápido Que eu já estou com 60 anos Porque eu acredito em vocês Isso aí Eu acredito na família Eu acredito nos amigos E muito mais Acredito em Deus No Senhor Jesus Porque eu sei que Ele vive Quem é que concorda comigo? Jesus vive ou não vive? Ele vive Porque É assim, ó Vamos lá Porque Ele vive Posso crer no amanhã Porque Ele vive Temor não há Mas eu bem sei Eu bem sei E a minha vida Está nas mãos Do meu Jesus Que vive Está Quero ouvir vocês Porque Ele vive Eu posso crer no amanhã Porque Ele vive Temor não há Mas eu bem sei Mas eu bem sei Eu bem sei E a minha vida A nossa vida Está nas mãos Do meu Jesus Que vivo está Vamos dar as mãos Deus enviou Seu Filho amado Para morrer Em meu lugar Na cruz sofreu Por nossos pecados Mas o sepulcro vazio está Porque Ele vive Fica a mãozinha pra cima Porque Ele vive Eu posso crer no amanhã Porque Ele vive Temor não há Mas eu bem sei Eu bem sei Que a nossa vida Está nas mãos Do meu Jesus Que vivo está Quero ouvir vocês Quero ouvir vocês Porque Ele vive Posso crer no amanhã Porque Ele vive Não há Mas eu bem sei Eu bem sei Que a nossa vida Está nas mãos Do meu Jesus Que vivo está Uma salva de palmas Para Jesus Olha para o teu lado E fala assim A paz de Jesus Esteja contigo Meu irmão Minha irmã Minha colega Meu colega Que a paz Que a paz de Jesus Esteja com todos nós É